Fala aí galera, canal About MMA, mais uma vez com vocês, comentário da luta do Daryl Kirkshank contra o Eric Coke, uma luta muito movimentada, o Eric Coke era o franco favorito da luta, mas o Kirkshank não deu chance a ir para o Eric Coke, o Eric Coke começou o primeiro round encurralando o Kirkshank com mais volume de jogo, mas aos poucos ele foi dando uma parada, desacelerando e o Kirkshank foi aproveitando isso e aplicando um número maior de golpes, até que o Kirkshank conseguiu entrar com uma sequência devastadora, começou com um chute que deu um knockdown no Coke, rapidamente o Kirkshank foi e aplicou mais um soco que deu um apagado no Coke e entrou numa sequência no ground and power devastadora, não teve jeito, o árbitro teve que interromper a luta e declarar a vitória para o Kirkshank, um belo knockout aí, emplacou a sua segunda vitória o Kirkshank, ele que já havia vencido com um belo knockout, um spinback kick e agora venceu novamente e está muito bem aí na categoria. E é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu gostei, se inscreva no canal About MMA e deixe também o seu comentário sobre essa bela vitória do Daryl Kirkshank e valeu!